Da sua formação, você tem uma primeira formação em rádio e TV, e aí eu queria saber, assim, você chegou no mestrado na UEMS em letras, e eu queria saber como que foi esse processo, qual foi o tema da sua pesquisa de mestrado, o que te levou à área de linguagens, letras como um todo, por que você buscou isso? Então, todo profissional de comunicação, ele trabalha com a produção de textos, o estudo da linguagem, e isso me despertou a curiosidade para entender um pouco mais sobre o campo de letras da linguística. Então, quando eu cheguei à universidade, a princípio, o meu projeto de dissertação não era referente a quadrinhos, mas aí eu fui influenciada pelo professor Nathaniel, e eu fui gostando do que eu estava vendo, o tema da minha dissertação foi Superman e a semiótica, entendendo a linguagem messiônica do primeiro super-herói dos quadrinhos. E a ideia é mostrar, através da análise de imagens, a intertextualidade da história reino do amanhã com a história bíblica do livro de Apocalipse. Porque em todo o início de capítulo, temos uma citação do livro de Apocalipse introduzindo ao leitor o que vai acontecer nas próximas páginas. Então, durante a análise, identificamos a similaridade com a história do rei Arthur e a távola redonda, onde os cavaleiros reuniam-se em volta de uma mesa redonda. Já na cultura de Leonardo da Vinci, temos a Santa Ceia, onde Jesus está no centro da mesa, novamente, envolto com os seus discípulos. Tudo isso para explicar a reunião do Superman com os super-heróis no satélite da Liga da Justiça. E, em outro momento, identificamos que durante o exílio no simulacro da Fazenda no Campos, intitulada como Fortaleza da Solidão, há uma imagem onde o Superman pratica a carpintaria, profissão de José, pai de Jesus, onde ele aparece segurando um pedaço grande de madeira nas costas, de cabelos compridos, três espinhos no bolso de seu macacão, simbolizando a crucificação de Cristo. E tantas outras imagens que remetem a uma linguagem messiânica. O Reino do Amanhã é uma obra maravilhosa. A arte do Alex Ross é perfeita. A história é narrada tanto nas imagens quanto na questão textual perfeita. Eu considero um dos melhores livros que eu já li, entre todos. Não é entre Gibi, entre literatura, entre o que me diverte. Não, entre todos. Eu considero uma obra muito boa. A qualidade narrativa dela é maravilhosa. As referências são maravilhosas. Eu gosto muito. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. e até a próxima. Tchau, tchau.